Foi na Rua da Sessa, à Igreja do Outer da Cortiçada, que fomos encontrar uma exposição ao ar livre e o artista que decidiu dar-lhe uma decoração peculiar. Fui sempre fazendo estas coisas para as pessoas que passam aqui frequentemente, embora de uma decoração, embelezar, e as pessoas gostam disto e é um atrativo. Eu tenho tido aqui muito frequente pessoas de visitas, inclusive na área escolar. José Costa é escultor e trabalha troncos e raízes de madeira, definindo e dando expressão às linhas criadas pela própria natureza. Nasceu nesta pequena freguesia de Rio Maior e desde cedo começou as primeiras experiências em escultura. Tive um vizinho que era carpinteiro e as madeiras foi uma das coisas que me influenciou muito. E com meus sete anos ou oito já gostava de andar lá mexendo as ferramentas que ele tinha lá espalhadas e às vezes ele tem-me reprimido, ah, mexe assim. A exposição que lhe enfeita à rua vai sendo renovada e a mais recente narrativa visa um assunto recorrente, mas muito atual. Entrando um bocadinho na política, portanto, nós temos a ver ali dois pés e um coelho. Por sua vez, dois pés dão passos, portanto, passos coelho, descendo um pouco mais. Temos ali o mestre da culinária, com o respectivo tacho à frente e a concha, protestando ao passos coelho, que já não tem dinheiro que chegue para a sopa, para esta comunidade. Mas essas vozes chegaram, através da comunicação que tem ali, a rádio R, Fé, Medo, através da comunicação, chegaram às vozes ao passos coelho e ele, por sua vez, mandou um galo, já tem um bocadinho, um galo, para a comunidade, para ser adatido. Mas esta é apenas uma pequena parte de uma coleção extensa. Em 30 anos, esculpiu mais de 1500 peças de pequeno e grande porte, utilizando madeira de sobreiro, nogueira, raízes de urs, entre outros. Este já é um clássico popular, porque aqui era uma extremidade raída desta peça, que isto é cerro, tinha outra tranca daqui e foi esculpido e fecha o livro, que já é o chamado popular, porque já o desceu atrás da natureza. Integrou a Associação de Artesãos de Lisboa, pela qual expõe regularmente, desde 1992, de forma individual ou coletiva. Participou também em exposições em França, Bélgica e Luxemburgo. Entre as distinções, destaca-se a Medalha de Prata da Academia Europeia de Belas Artes em Paris. Isto não se aprende? Não se aprende? Não. Tanto que não está a ensinar a mais ninguém, ou só? Poderia, mas já fui convidado diversas vezes, mas não. Não dá, porque isto é muito complicado. É muito complicado a gente ver uma raiz que a natureza nos criou e a gente está a rever e depois a transformar-lhe numa ideia que está cá dentro. Aplicar-lhe à imaginação do que está a ver e dar-lhe o seguimento. Eu poderia explicar isso a um aluno, a diversos alunos, não é? Se eles não tiverem aquele dom para aquilo, é difícil. Personalidade humilde e gênio criativo, José Costa procura inspiração em sentimentos, tradições, obras literárias e seus pensadores. Isto, pronto, tive cuidado. Simbolicamente, põe-lhe aqui no cavalete. Isto sai, está a ver? O livro. Tem aqui a caneta, que serve de suporte. E o livro, onde ele está, é para o plano. Para este ano, já tem agendadas três exposições em Miracintra, Odivelas e Sertã.